Olá, esta é a aula inicial do curso Evangelização e Discipulado. Seja muito bem-vindo, em nome da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, uma família de discípulos de Jesus. Nesta aula, nós apresentaremos os ambientes deste curso, forneceremos as informações gerais sobre o curso e, finalmente, sobre a dinâmica, os métodos e os materiais que utilizaremos. Quanto aos ambientes, vejamos quais são os ambientes deste curso. Você pode estudar em ambiente presencial, em nossa sede, na Rua Prudente de Moraes, 2664, em São José do Rio Preto, sempre aos sábados, das 10h30 às 11h45. Além disso, o curso pode ser acessado à distância, online, em ambiente EAD. Para acessar o nosso curso nesse ambiente, é preciso ir ao nosso site, que fica em ipbrriopreto.org.br. Na página inicial do site, no menu principal, você já encontra a opção Cursos. Clicando no link Cursos, você já encontra os diferentes cursos oferecidos por nossa igreja e pode selecionar, dentre eles, o curso Evangelização e Discipulado. Você visualizará o curso e ali encontrará um botão com as palavras mais sobre o curso. Clique nesse botão e, a partir daí, você já está iniciando a sua trilha de aprendizagem no curso Evangelização e Discipulado. Na página do curso, clique no botão Matricule-se Agora. Em seguida, cadastre seu login e senha de acesso. E onde antes aparecia o botão Matricule-se Agora, aparece uma barra de progresso do curso e, abaixo desta barra, o botão Iniciar o curso. Clique neste botão para começar seu aprendizado online. Você verá a primeira aula do curso. Depois de estudar o conteúdo desta aula, clique no botão Marcar como Concluída. Ou seja, você vai informar ao sistema que essa aula foi devidamente estudada e, a partir daí, você pode navegar para a aula seguinte, que é mostrada nesse menu que fica à esquerda da sua tela. E você vai navegando pelo curso, aula após aula, fazendo isso todas as vezes. No final, você terá acesso ao seu certificado no formato PDF. Caso você tenha alguma dúvida ou queira postar uma opinião ou sugestão, iniciar uma discussão, inclusive, entre outros alunos online, outros que também participam do curso EAD, você pode dirigir-se à página principal do curso, localizar uma aba intitulada PIR, ou seja, Perguntas e Respostas. Nesta aba, você pode digitar sua dúvida ou sua ideia, ou iniciar uma discussão e clicar no botão Enviar Pergunta. As perguntas e respostas vão sendo mostradas nessa seção PIR e elas aparecerão também no seu painel de aluno. Conheçamos as informações sobre o curso Evangelização e Discipulado. Esse curso verifica alguns conceitos e algumas práticas da evangelização e do discipulado de Jesus Cristo, dos apóstolos, da Igreja do Novo Testamento. Ele também tem uma parte histórica, em que eu faço um pequeno resumo de como a evangelização e o discipulado foram praticados em alguns períodos da história da Igreja. dou uma atenção ao período da Reforma, especialmente até o século XIX. A gente tem algumas informações bastante úteis do ponto de vista histórico. Você vai saber como Martinho Lutero, como Calvino, como Martin Busser, como também Horatius Bonner, o próprio Charles Spurgeon, como esses servos de Deus serviram ao Senhor e foram dedicados na evangelização e no discipulado, o modo como Deus usou essas vidas e a maneira como, por meio especialmente do primeiro grande despertamento, a gente teve um grande movimento de pregação e de evangelização bíblicas dentro da história da Igreja. Infelizmente, houve uma mudança de paradigmas na evangelização e no discipulado a partir do século XIX. A gente dá uma olhada também nessa mudança, que na minha visão foi uma mudança para pior, em vários aspectos, mas nós vamos considerá-la rapidamente. Você vai compreender porque alguns métodos contemporâneos, alguns entendimentos contemporâneos sobre evangelização e discipulado estão bastante distantes daquele padrão bíblico dos crentes do Novo Testamento e também dos cristãos da Reforma. Além de trazer esse apanhado, que a gente chamaria de um apanhado mais informativo, conceitual e também teológico, sem desprezar o aspecto teológico, nós também sugerimos nesse livro aplicações práticas de todos os conceitos. O objetivo é motivar você a ser um evangelista e também um discipulador no mundo contemporâneo. A gente vai fazer algumas sugestões que também serão úteis para a Igreja, para que a Igreja ore, para que a Igreja trabalhe, para que seja estabelecida nas igrejas locais uma cultura de evangelização e de discipulado. O que a gente deseja é que tanto na sua vida pessoal como também no seu trabalho na Igreja, você possa produzir muitos frutos de evangelização, possa discipular pessoas cumprindo o mandato do Senhor. O que nós aprenderemos? Nós aprenderemos os pontos essenciais da evangelização e do discipulado sob uma ótica bíblica. Nós verificaremos como esses pontos nos motivam para praticar a evangelização e o discipulado de Jesus Cristo. Então, esta realmente é a ênfase, apesar de muita informação bíblica, teológica, então temos muita coisa exegética, teológica, histórica, mas existe toda esta ênfase para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Nós verificaremos como o Senhor Jesus Cristo, como os crentes da Bíblia e a Igreja fiel às Escrituras praticaram a evangelização e o discipulado. Nós também verificaremos quais são os recursos e a motivação para praticar a evangelização e o discipulado hoje, como ajudar a Igreja a iniciar ou aperfeiçoar as suas atividades de evangelização e discipulado. E como é que nós podemos praticar, então, evangelização e discipulado independentemente do nosso perfil, do nosso temperamento, enfim, de uma forma que fique ajustado a quem nós somos e aos dons que recebemos e que nós possamos usar tudo isso para a glória de Deus e para que vidas sejam alcançadas. O nosso curso usa um livro-texto. Nós não disponibilizamos apostila no curso por conta do livro. Então, já existe um material impresso que a gente coloca à disposição dos interessados e o objetivo, na verdade, do curso é navegar, é caminhar pelos capítulos desse livro. O livro tem o mesmo título do curso, Evangelização e Discipulado, publicado por nossa editora Cultura Cristã. Então, esse livro é o fruto, realmente, do trabalho que a gente tem desenvolvido na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Eu fui compilando materiais que usei para treinamentos aqui na nossa igreja. Depois, fui convidado para falar sobre esse tema também em cursos do Centro Presbiteriano Andrew Jumper, o nosso centro de pós-graduação em São Paulo. Durante alguns anos, tive a oportunidade de lecionar as matérias Evangelização, e Discipulado, depois eles juntaram em uma matéria só. E esse material, então, foi sendo compilado, reescrito, até o ponto em que chegou no formato desse livro. Nesse livro, a gente tem basicamente duas grandes divisões, os capítulos 1 a 8, trazendo a teoria da evangelização e do Discipulado, e os capítulos 9 a 11, trazendo a prática da evangelização e do Discipulado. É um livro que você encontra hoje em todas as plataformas, em todas as livrarias, e no site da editora Cultura Cristã. Vamos entender a dinâmica, o método e os materiais utilizados nesse curso. Como dissemos, teremos aulas presenciais na sede da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, das 10h30 às 11h45, nesse segundo semestre de 2023. Então, se você está acessando essas videoaulas já a partir de 2024, você vai perceber que essa realidade presencial já se esvaziou, mas nós temos nesse segundo semestre de 2023 aulas presenciais, as aulas são expositivas, a gente faz uso dos slides, como falamos, não fornecemos apostila porque temos um livro, o texto, as aulas online são liberadas a cada semana e, logicamente, se você está entrando a partir de 2024, já encontra o curso todo publicado, não é isso? Temos um calendário disponível no site do curso e as aulas presenciais são dadas por equipes de professores e a perspectiva da nossa Igreja é realizar esse curso. Nós teremos turmas novas presenciais, né? A ideia é que a gente possa fazer isso para que cada nova geração, para que as pessoas que vão entrando na Igreja já possam ser devidamente treinadas, instruídas naquilo que a Bíblia ensina sobre evangelização e discipulado. Então, estas são as nossas informações introdutórias, né? É isso que eu queria passar para você nessa aula introdutória do curso. Muito obrigado por acessar esse conteúdo, por participar dessa aula. Eu convido você a continuar estudando evangelização e discipulado. Na próxima aula, nós vamos finalmente entrar no primeiro capítulo do livro para tentar responder a essa pergunta. Por que a evangelização e o discipulado são importantes? Então, falaremos sobre a importância da evangelização e do discipulado. Eu espero que você esteja lá. Que Deus o abençoe. Até lá. Tchau. Tchau.